Nós abrimos essa edição do Brasil em Dia com a ida do presidente Lula para a Índia, onde participa da cúpula do G20 nesse fim de semana. O avião presidencial decolou hoje à tarde daqui de Brasília, fez uma parada em Recife e agora está seguindo para Túnez, na Tunísia. A chegada à cidade de Nova Delhi está prevista para amanhã. A repórter Gabriela Noronha já está na Índia e traz mais informações para a gente. O presidente Lula deve desembarcar em Nova Delhi na sexta-feira, dia 8 de setembro. Aqui na capital da Índia, Lula participa da cúpula do G20, grupo que reúne as 19 nações de maior economia do mundo e a União Europeia. Juntas, essas nações respondem por mais de 80% do PIB mundial, 75% do comércio global e 60% da população do planeta. Durante a cúpula, o Brasil vai receber a presidência do G20 pela primeira vez desde a criação do grupo em 1999. Nos dias 9 e 10, o presidente Lula participa de três sessões da cúpula, além de reuniões bilaterais com outros líderes e chefes de Estado. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Lula vai defender no G20 temas que são prioridades para o governo federal, como desenvolvimento sustentável, combate à desigualdade e proteção ao meio ambiente. É este grupo que o Brasil vai assumir pela primeira vez a presidência, a partir de dezembro, mas já a cerimônia formal de transmissão da presidência será feita agora em Nova Delhi. E o presidente Lula tem nesse grupo um projeto muito grande, muito importante, de defender os princípios que norteiam também os seus programas de governo, que será o desenvolvimento sustentável, o combate à desigualdade em todos os seus níveis e a proteção ao meio ambiente.